Tudo bem? Aqui é Ricardo, bora reagir a um acidente, um tombo muito feio em que um profissional estava instalando uma luminária. Vamos comentar sobre isso. Assista o vídeo até o final, fique comigo. Se você não me conhece, eu me chamo Ricardo Serpa, sou técnico em segurança do trabalho, também técnico em eletrotécnica. Estou fazendo esse tipo de vídeo aqui para a gente reagir, para a gente comentar. Quando a gente vê algum vídeo de acidente, algum vídeo relacionado a tombo, choque elétrico, alguma coisa assim, que dá para a gente usar como exemplo até para ajudar vocês, para dar dicas, para garantir que você possa ter consciência em não se acidentar, então a gente procura fazer esse tipo de vídeo. Se você está curtindo, deixa nos comentários. Vamos dar uma olhadinha no vídeo de hoje. Vamos lá então. De repente você já até viu aqui, eu vou usar esse reprodutor de vídeo aqui do Adobe, acho que vai ser melhor para a gente entender. Primeiro eu vou deixar reproduzir com som. Vamos lá com som então. Vamos voltar ele aqui, deixar reproduzir com som. Os caras estavam rindo, ainda bem que estavam rindo porque aparentemente o nosso amigo ali que voou de cima até lá embaixo não se machucou, que parece. Mas enfim, a gente tem aqui um típico acidente de trabalho, isso aqui é uma queda de altura. Para você que não sabe, existe alguns tipos de queda, queda de nível é quando você tropeça e cai no mesmo nível que você está. Isso acontece bastante, principalmente com pessoas com mais idade, ao longo do tempo a pessoa vai envelhecendo e certas coordenações motoras, elas começam a ficar um pouquinho menos aguçadas e a pessoa acontece de ter uma queda de nível, cair. E é complicado, mas aqui não, aqui a gente tem uma pessoa aparentemente nova e tem uma queda de altura. Por que altura? Porque ele está no alto. Esse cara com certeza está acima de dois metros, né? A planta do pé dele lá para o chão está acima de dois metros, então passou da planta do pé no chão, é chamado trabalho em altura, está dentro do DNR 35. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo um cara aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, um amiguinho aqui, ele sem capacete, sem óculos, esse negócio que podia cair na cabeça dele, literalmente levar ele ao óbito. Nós temos aqui em cima um outro amigo de sem capacete, sem cinto, sem nada, né? Nós temos uma escada totalmente irregular. Queridos, esse tipo de trabalho aqui, ele teria que ser feito em andame, tá? O andame tinha que ser montado de lado aqui para que ele conseguisse fazer o trabalho. Ele não podia estar se arriscando desse jeito, né? De forma nenhuma, é aquela questão de ir rapidinho, não tem problema, mas tem problema, né? E vocês vão verificar isso agora, vamos fazer aí, acelerar aqui, você pode perceber que ele está fixando aqui o pendente lustre, né? A gente vai avançando aqui, eu vou até baixar esse volume aqui para não atrapalhar a gente. Você pode ver que ele está, ele está no final, né? O que que aconteceu? Ele, com certeza, ele deve ter feito a emenda elétrica aqui, e é só o finalmente, onde você coloca a base no suporte, coloca ali os dois, três, quatro parafusos laterais e está fixo. Queridos, isso aqui é um trabalho que está sendo feito em andame, em duas pessoas, uma para segurar, outra para fixar. Eles deveriam estar de capacete, deveriam estar de cinto, deveriam estar fixados no andame com talabate, deveriam trabalhar com proteção, né? Mas é aquela coisa, o cliente não quer alugar o andame, o cara acha que é rápido, e vamos ver o que vai dar aqui. E, olha ali, ó, parece que dá uma escorregada, vamos continuar. Olha ali, como eu falei que ele já tinha feito a emenda elétrica. Olha, esse senhor aqui, eu acredito que, olha o que acontece com a escada, eu acredito que essa escada está, um lado aqui, isso aqui é um recuo para dentro, né, da parede aqui, um efeito, eu acredito que um pé da escada está aqui, nessa parte do recuo, e o outro me parece que está sendo sustentado por esse senhor aqui, ele está fazendo a sustentação desse outro pé. Então, o lustre aqui parece que escapa, vai caindo, né, e vocês vão ver que esse senhor vai se assustar e vai largar ali, é o que me parece, ó, é muito rápido, milésimas de segundo, o cabo aqui já arrebentou, né, poderia ter ocasionado um acidente elétrico se ele tivesse energizado. E olha ali, ó, o senhor, ele meio que vai tirando a cabeça de lado e vai caindo, ó, e ele tira uma das mãos aqui, vai passar o lustre e tirou a escada, já perdeu o equilíbrio, o senhor aqui já percebeu que vai cair, ó, o que vai acontecer, né. É, literalmente ele estava segurando a escada, observe que acho que ele estava com uma perna aqui, ainda formando um apoio aqui, né, na hora que vai acontecer. Aí, a escada vai caindo de lado, é, realmente me parece, ele estava segurando a escada aqui, na escada vai caindo de lado, o senhor aqui vai tombando, né, esse senhor aqui, ele tenta, de alguma forma, segurar a escada em algum lugar aqui, de repente, uma madeira, uma farpa, alguma coisa aqui, ou até o próprio lustre vai machucar a mão dele, vocês vão ver isso aqui, tá, também, são dois, duas cenas, ou a queda, e esse senhor vai ter uma lesão na mão aí, tá, uma escoriação. Esse senhor, ele cai por fora, então vocês observem, ele não está tão longe dessa parte, a escada aqui, eles podiam ter colocado o andame, tá, você observa que ele cai, mas ele cai por fora da escada, e esse senhor aqui tenta segurar a escada, que é impossível, ele vai caindo, né, olha ali, observem que ele já machucou a mão, esse aqui vai caindo, vamos ver o que vai acontecer, ele bate com o braço na escada aqui, ó, dá uma batida, podia ter fraturado o braço, e cai um belo tombaço, essa é a grande verdade, o senhor machuca a mão, graças a Deus o lustre não caiu nele, ele cai um baita tombaço aqui, né, vamos ver, a câmera vai adiantar aqui, aqui já mostra ali no chão, ao solo, né, e esse senhor aqui vai perceber que machucou a mão, dá uma olhadinha ali, ó, ele sente que machucou a mão, tá rindo, né, parece que tá bem, graças a Deus, esse senhor aqui machucou a mão, olha ali, ó, vai mostrar a escoriação e vai mostrar ali o sangue saindo também, ó lá, tirou a mão, sangue ali, ó, né, não sei se fraturou o dedo ou não, esse aqui também não sei se fraturou nada, aparentemente não, né, graças a Deus, esse aqui nasceu de novo, né, esse aqui também o lustre podia ter cair na cabeça dele, e vamos de novo agora com o áudio, vamos lá, tá bem, tá vivo, tá vivo, aí o filmador ali começa a rir, queridos, falar o que é disso, né, rir pra não chorar, porque assim, ó, se você vai fazer um trabalho desse, tá, não adianta, você tem que se cuidar, a gente não tem mais tempo, espaço, não tem mais, é, não existe mais margem pra deixar esse tipo de coisa acontecer, tá, eu sei que muitas pessoas não tem condições de comprar um andame, estão no começo, se arriscam, às vezes esses caras aí estavam fazendo um serviço na própria casa deles, não sei, não conheço a história, até gostaria que você comentasse aqui, se você sabe um pouco mais sobre esse vídeo, mas a gente não tem mais, não existe mais espaço pra isso, né, vai fazer um serviço, aluga um andame, você vai alugar um andame, de repente eu pago 100, 150 reais, pegam a outra pessoa pra te ajudar a montar esse andame com segurança, faz a troca desse lustre com segurança, bota um cinto, bota um capacete, aí você vai fazer um negócio bem feito, vai se cuidar, vai chegar em casa íntegro, eu já caí um tombaço de uma escada na casa de uma cliente, né, eu subi na escada, tava muito alto, e aí eu sem cinto, sem nada, a escada soltou e foi pra trás, caiu, quebrou um monte de coisa de casa, ainda bem que ela não me cobrou, eu também não cheguei a me machucar, e já cometi esses erros também, não sou perfeito, não tô aqui pra julgar ninguém, né, muito pelo contrário, meu intuito nesse tipo de vídeo, de reação, é como profissional da eletrotécnica, é como técnico de segurança do trabalho, ajudar vocês, né, alertar, avisar, explicar, ensinar, então monta um andame, compra um cinto, né, faz um negócio direito, faz um treinamento, um curso de NER35 pra você saber como montar um andame em segurança, faz um curso de NR10 pra você saber como trabalhar com eletricidade, com segurança, né, às vezes você vai dizer, mas tá caro o NR10, não tem um tempo, a gente tem um curso de NR10 maravilhoso, é online, o certificado vale em todo o país, então não tem desculpa, né, eu até te convido a conhecer a nossa escola, além do NR10, a gente tem outros cursos de elétrica, automação, temos cursos excepcionais pra vocês, todos online, com certificado válido, em todo o país, tô deixando no WhatsApp, mais informações na descrição do vídeo, e diz aí, se você tá gostando desse tipo de vídeo, a gente continua o nosso trabalho, tá, abraço, fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.